Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero dar o significado de sonhar que lava roupas sujas. Você já teve esse tipo de sonho e não sabe o significado? Então fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal e não se esqueça de dar um joinha. Vamos lá, sem perca de tempo. Sonhar que lava roupas sujas. Você já viu aquele velho ditado? Roupas sujas se lavam em casa. Então esse sonho, ele está querendo dizer para você que você precisa solucionar logo os problemas que você tem enfrentado ou os problemas que você irá enfrentar pela frente. Você não pode deixar os problemas para trás. Você precisa solucionar. Porque se você não solucionar logo os problemas, esses problemas, eles aumentarão na tua vida. E você terá maior dificuldade em solucionar esses problemas depois. Os problemas aumentarão de uma tal maneira que você poderá perder o controle da situação. Se você tem algum problema familiar, procure resolver logo. Resolva. Se é o caso de você pedir perdão, pedir desculpas, se é o caso de você se humilhar para que os problemas sejam solucionados, Então, faça isso. Ou, se é o caso dos problemas forem solucionados, se for o caso de você perdoar, de você deixar para trás uma situação, de você desculpar aquela pessoa, desculpa aquela pessoa, perdoa e deixe o problema solucionar. Solucione os problemas logo, porque senão depois não terá volta. Se você está com algum problema ou dificuldade no teu trabalho, e lá no teu trabalho houve uns conflitos, houve algumas discussões, então você precisa solucionar logo aqueles problemas. Ou peça desculpa, ou desculpa, porque senão você poderá ter prejuízos financeiros e prejuízos profissionais. Agora, se você está tendo dificuldades e problemas na igreja, ou no ambiente religioso que você participa, se teve algum problema com algumas pessoas, ou até mesmo com alguma liderança, procure logo, resolver os problemas, solucione os problemas. Se precisar, você ceda as tuas mãos. É, muitas vezes nós temos que ceder para que o problema seja solucionado. Agora, também sonhar que lava roupas sujas, dependendo do detalhe do teu sonho, também pode significar que você poderá, ou que você já está tendo problemas emocionais. E esses problemas emocionais estão te levando ao estresse. E você já não está tendo paciência com algumas pessoas, até mesmo com os teus familiares, ou com as pessoas ao teu redor. Então, devido aos problemas, devido a você estar passando por dificuldades emocionais, por causa de alguns problemas, tudo isso está juntando, está acarretando um grande estresse com você. E você poderá ter problemas, problemas psicológicos e sentimentais. Então, tome muito cuidado, sonhar que lava roupas sujas. Se você sentir que você está se estressando demais por causa de tantos problemas, e se você sentir que esses problemas estão te dando, está te ocorrendo problemas emocionais, está mexendo com o teu psicológico, então procure ver aonde está o erro. Procure ver em como solucionar esta dificuldade. E como que você vai fazer isso? Não tem outro caminho. É somente orar a Deus, pedir a Deus graça, pedir a Deus sabedoria, para que você possa solucionar os problemas que estão te ocorrendo, que estão te ocasionando os problemas emocionais e que está dando efeito no estresse seu. E esse estresse pode te trazer problemas psicológicos e isso não é bom. Se você já está com alguns sentimentos desses, psicológicos, emocional, sentimental, tristeza, estresse, ansiedade, principalmente ansiedade, então olha, coloca os teus joelhos no chão, peça orações, use a tua fé para que você possa sair desses problemas. Porque sonhar que lava roupas sujas não é bom. Você tem que procurar solucionar todos os problemas que estão ao teu redor. E muitas vezes você precisa de ajuda. Muitas vezes você precisa abrir espaço para alguém te ajudar. Esse sonho também está dizendo para você, abra espaço, deixe as pessoas que querem te ajudar, ajudar você, que aí você vai se livrar de todos os teus problemas. As roupas sujas serão lavadas e você começará uma nova etapa na tua vida. Mas para que se comece uma nova etapa na vida, tem que limpar o que está sujo. Tem que solucionar os problemas. E os problemas só serão solucionados quando você vê onde está o problema. Vai lá e resolva e Deus vai abençoar você. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua saúde. Procure solucionar os problemas que você vai ver que a tua vida sentimental, emocional, espiritual, financeira, psicológica, intelectual, familiar, a tua vida também social entre os teus amigos, entre as tuas amigas, e irão mudar totalmente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.